Vamos falar sobre aposentadoria? Defere no programa Piracicaba agora. Boa noite, Leandro. Tudo bem com o senhor? Como é que foi a semana? Neto Barbosa, tudo bem. E com o senhor, como está? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Maria. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. É isso aí, né? A gente tem que falar, tem que agradecer, né, Leandro? Sempre, né? Sim, exato. Agradecer a Deus aí pela semana, pelo dia, pelo amanhecer, né? Exato, Neto, exato. Esse estado de gratidão, né? Exato, poder acordar mais um dia e ter o privilégio do dom da vida é um privilégio de pouco, sempre. É um privilégio de pouco, é verdade. Então, temos que usufruir desse dia, agradecer sempre, exato. Ao vivo, nosso telefone na tela, 991-410-48. Tem pergunta sobre aposentadoria e INSS. Quer saber, tirar sua dúvida? É com o Leandro, viu, gente? Leandro da Defere, um escritório de assessoria previdenciária, atendendo muitas pessoas, não só aqui da cidade de Peresca, mas de toda a região, gente. De Santa Bárbara, de Rio Claro, de São Pedro. Chequeada, chequeada, muitos já se aposentaram com a Defere. Quando eu falo se aposentaram, elas se aposentaram da maneira correta, né? Fazendo cálculo, olhando, preparando a papelada, dando entrada no INSS e aposentando com salário digno. Leandro, tem pergunta? 25-34-234-991-410-48. Leandro, a grande expectativa da vida é a aposentadoria, né? De todo trabalhador, não é verdade? Sim, sim. Você, eu acho que é uma baita de uma profissão que você tem, você e a Lia, porque é de uma sintonia de felicidade tão bacana. A gente vê pelas fotos a alegria de dar uma aposentadoria digna, né? Ao trabalhador, que tanto ele fez, né? Aí você vai lá, faz todo o trabalho, vai buscar, vê os números, vê como é que tem que ser feito e a pessoa vai lá e se aposenta. Porque não tem presente maior que esse, Leandro. Exato, Neto. É gratificante. É gratificante, né? É gratificante, até porque o sonho do trabalhador é um dia se aposentar e se aposentar bem. E nós, da ADFER, poder dar a ele, realizar esse sonho para o trabalhador, o trabalhador aqui de Piracicaba, região, é muito gratificante. É muito. É muito gratificante. Porque a gente não só aprova a aposentadoria para o nosso cliente, mas muda a vida dele. Sim. E faz ele conquistar um sonho que ele pelejou ali, laborou por ano. É muito legal, Leandro, rapidamente falando assim. Porque é importante para você que está em casa, né? O senhor vai se encontrar nisso que eu vou falar. A gente espera a aposentadoria, mas ninguém planeja a aposentadoria. O senhor que está em casa, o senhor planeja o pós-aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. Quando eu me aposentar, eu vou passar o dia no clube, que eu paguei esse clube a minha vida inteira, não consigo aproveitar. Vou me aposentar, vou passar o dia inteiro no clube. E isso é o planejar com a aposentadoria. Mas ninguém planeja a aposentadoria. Quais são os seus direitos? Qual o valor que o senhor vai se aposentar? Quanto tempo falta para você se aposentar? Por isso tem a deféria. Por isso tem o Leandro que vai pensar nessa parte, que é uma parte complicada, burocrática, que o senhor não tem que parar para pensar nisso. O senhor não vai saber nem por onde é. O senhor não sabe nem qual o papel que o senhor tem que levar. Por isso tem o Leandro que tem a deféria. E é isso, né, Leandro? O aposentar tem que pensar em viajar. Exato, Neto. Mas se ele aposentar mal, se ele aposentar errado, aí esse clube que ele planejou por anos não vai ter esse clube. É. A viagem. A viagem. Não vai ter a viagem. Porque ele vai ter que continuar trabalhando porque não se planejou e por consequência aposentou mal. Exato. Então, Neto, realmente, o quanto antes puder ir buscar informações sobre a sua aposentadoria é bom. É bom porque o quanto antes, Neto, você tem as informações, você pode se planejar para colher um fruto melhor lá no futuro. Então, Neto, o planejamento previdenciário é importante. É importante que faça essa consulta o quanto antes para poder ver, primeiro, Leandro, aquilo que eu estou contribuindo. Que valor que eu vou me aposentar no futuro? Eu pago X mil reais. Se fosse hoje a minha aposentadoria, Leandro, qual que é o valor que seria? A gente passa isso no escritório, Neto. Leandro, se eu fosse me aposentar hoje, eu aposentaria com quanto? Nossa, está muito pouco. Vamos mudar isso. Então, é importante, Neto. É importante. Precisa se aposentar, gente? Precisa, mas precisa se aposentar bem para que possa fazer o que Neto bem disse aqui. Ir ao clube, viajar, passear. Por quê? Porque aposentou e aposentou bem. E uma aposentadoria justa, aposentadoria certa, é que vai proporcionar ao senhor e à senhora a viagem, o passeio e etc. Então, precisamos se aposentar? Sim, mas precisamos se aposentar na modalidade certa, que vai permitir o senhor e à senhora usufruir da aposentadoria, viajar, passear, cuidar dos netos e etc. E para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, 18 horas e 49 minutos, estamos ao vivo. Tem dúvidas? Quer aproveitar a presença do Leandro aqui e conversar com ele? 991-411-1048 ou 2534-1234. Está chegando pergunta já com a Maria. Pois dá, uma? Muitas dúvidas, Neto, muitas perguntas na nossa lista. A gente começa hoje com a dúvida do João, que diz o seguinte, Leandro, tenho 63 anos e meio de idade e 37 anos de contribuição. Já posso me aposentar ou tenho que aguardar mais um pouco? Vamos lá, João. Vou iniciar aqui as minhas respostas com uma boa notícia. O senhor já pode, sim, se aposentar. Oh, maravilha, hein? Porque um homem que, em 2024, tiver 63 anos e meio e, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição, já pode dar início no pedido da aposentadoria. Então, a resposta é sim, João. É sim. O senhor já pode, sim, se aposentar. Porém, eu indico que o senhor procure um escritório especializado. Porque o escritório, João, ele vai fazer os cálculos antes de entrar com o pedido da aposentadoria. Ele vai fazer os cálculos para que o INSS pague o valor justo. O valor justo. Porque, infelizmente, acontece muito, João, o INSS aprovar um benefício, mas aprovar um benefício com valor errado. Aí, Leandro, aí complicou a história, hein, Leandro? Complica, Neto. Por quê, Neto? Uma revisão é muito difícil de ser feita. E, em alguns casos, não há possibilidade de revisionar o benefício. Olha o perigo. Então, precisa, antes de pedir, fazer os cálculos, montar a documentação correta para que o senhor se aposente no valor justo, no valor que é de direito. Mas a resposta é sim, o senhor já pode iniciar o pedido da sua aposentadoria. Passe na Defere, converse com o Leandro, leve a papelada, o Leandro vai calcular certinho o correto, o justo para a sua aposentadoria. 3377-0270, 3377-0280. Pois não, Marcos. Vamos seguindo com a nossa lista aqui, que ela é extensa, viu? Então, já mande a sua para ela entrar também, porque a gente vai colocando por ordem de chegada. Dona Maria de Lourdes diz o seguinte, recebo pensão do meu falecido marido. Se eu me casar novamente, perco o benefício? Dúvida da Dona Maria de Lourdes, que é comum para muitas viúvas, né, que se vê nessa situação, né, Leandro? Sim, exato. Maria de Lourdes, se a sua pensão for do INSS, se o seu marido que faleceu, ele trabalhava na iniciativa privada e a sua pensão é do INSS, a senhora pode se encasar. Pode se encasar, não tenha medo, não há nenhum risco. Não perde. Não perde, né? Não perde. Agora, Maria, neto e telespectadores, se a pensão por morte for do regime estatutário, aí não pode casar. Então, eu precisaria ver a documentação que a senhora recebeu quando foi aprovada, para eu ver e ter uma certeza ali se é do INSS ou se é do regime estatutário. Mas, se o seu marido que faleceu, ele era trabalhador da iniciativa privada, é do INSS, tá? Se ele era servidor público, tudo indica que era estatutário. Mas, também, temos os servidores públicos seletistas, que são regidos pela CLT, que também é o INSS quem paga a pensão. Então, se a sua pensão é paga pelo INSS, Maria, pode casar tranquilamente, que a senhora não corre nenhum risco de perder a pensão. Caso queira, marca o horário comigo, leva a documentação, a carta da concessão da pensão que chegou na sua residência. Eu vou olhar e aí vou dar uma resposta ainda mais exata, se a senhora corre o risco de perder ou não. Mas, lendo a sua pergunta, 99% de certeza que a senhora não vai perder. Porém, me dê a honra de ver a documentação, para que eu possa responder de maneira exata. 2534-1234-991-411-1048. Pelo WhatsApp, você faz a sua pergunta, como fez a Maria de Lourdes. Pode mandar a sua pergunta. O Leandro está aqui conosco, ao vivo, respondendo você de casa. Pois é, uma... Vamos para a próxima dúvida de hoje. Também chegando aí pelo nosso WhatsApp. Agora é o Bruno. Oi, Bruno. Ele diz o seguinte, trabalho de frentista há seis anos, vou aposentar na especial? Bruno, trabalha com frentista, produtos químicos, combustível, óleo... Benzeno. Benzeno, que é cancerígeno. Olha aí. Diga-se de passagem, benzeno é cancerígeno e benzeno, o frentista está exposto. Está exposto, né? Não tem como não estar, né, Leandro? Não tem como e não tem EPI que venha minimizar isso, tá, Leandro? Independente do tempo, Leandro, de trabalho? Sim. Para ele aposentar, Maria, para o Bruno se aposentar na especial, na especial, que é a 100% especial, ele tem que ter 25 anos de trabalho como frentista e tem que ter 60 anos de idade. Porque na reforma da Previdência, Bruno, a reforma colocou uma idade mínima na chamada aposentadoria especial. Até novembro de 2019, a especial não tinha uma idade mínima. Bastava ter 25 anos insalubres, tanto homem como mulher, e se aposentava não importando a idade. Pós-reforma, a especial agora exige um tempo, uma idade mínima de 60 anos de idade. Então, para o senhor se aposentar na especial, tem que ter 25 anos trabalhado como frentista. Agora, caso não tenha 25 anos, nós podemos usar parte desse tempo e aumentar seu tempo de contribuição. Então, a resposta que o senhor perguntou, vou me aposentar na especial? Vai, vai. Esse tempo como frentista, ele vai entrar como especial na sua vida contributiva. Aposenta antes. Aposenta antes. Se ele aposentar na especial 100%, Neto, ele tem que ter 25 anos como frentista. Agora, se ele não tiver 25 anos, ele vai se aposentar antes, Neto. Porque nós vamos usar o tempo dele como frentista e aumentar o tempo de contribuição dele e o tempo para a aposentadoria vai chegar antes, como você bem disse. Então, a resposta é sim. Bruno, o tempo de frentista, ele entra sim na chamada aposentadoria especial. 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Você participa ao vivo. A sua dúvida respondida ao vivo aqui pelo Leandro da Deferi. Diga, Mar. Vamos seguindo a nossa lista. A nossa lista de perguntas aqui. Você mande também a sua dúvida para ela já entrar aqui. E o Leandro vai responder em breve. Elza, quer saber o seguinte, meu marido recebe LOAS e eu tenho um valor de herança para receber. Quando eu receber, ele perde o benefício? Elza, a meu ver, não. A meu ver, pelo conhecimento que eu tenho na lei das aposentadorias e do LOAS, não. Porque quem recebe LOAS não pode ter renda mensal. Ah, perfeito. Agora, uma herança não é uma renda mensal. Correto. É uma renda esporádica, oriunda da herança. Então, a meu ver, ele não vai perder. Porque a senhora não vai receber uma herança todo mês. Se fosse receber uma herança todo mês, o que seria bom, né, Elza? O que seria bom, aí sim correria o risco de perder o LOAS. Mas, é uma herança só, não há nenhum perigo de ter o LOAS cessado. Então, a resposta é não. Falando sobre isso, no caso aqui, da Elza, é uma residência ou, de repente, enfim, uma residência está alugada e ela vai receber mês a mês esse valor do aluguel. Isso vai influenciar também ou não, né? Sim, sim. Isso caracteriza a renda mensal. Ah, correto. Então, por exemplo, Neto, a Elza tem lá três imóveis, mas os três imóveis não estão alugados. Perfeito. Tudo bem. Isso não vai impedir seu marido de receber o LOAS. Correto. Agora, eu aluguei um dos três imóveis, aí sim passou a ter uma renda mensal. Ah, olha aí, tá vendo? E uma vez que tem uma renda mensal, o marido está ilegal. Correto. Então, o que o NSS não quer ver, Elza, é renda mensal. Ou é aluguel, ou é salário. Ou é salário, não importa da onde, tá? Tendo renda mensal, aí sim ele está ilegal. Não havendo renda mensal, ele está dentro da lei. Perfeito. Mais perguntas, diga lá, Maria. Vamos seguindo a nossa lista, que ela é grande, é grande, uma lista extensa. Então, mande logo a sua dúvida. Vamos para a próxima? É da Lúcia. A Lúcia diz o seguinte, meu marido tem 58 anos de idade e 33 de contribuição. Ele já pode se aposentar? Aí é a situação do marido, da Lúcia. 58 anos de idade e 33 anos de tempo de contribuição. Lúcia, em novembro de 2019, a reforma da Previdência foi aprovada. Ou seja, de lá para cá, o homem não se aposenta mais quando completa 35 anos de tempo de contribuição. O homem sempre se aposentou, Lúcia, quando completava 35 anos de tempo de contribuição. Completava 35 de tempo de contribuição, o homem se aposentava não importando a idade que ele tinha. Só que, pós-reforma da Previdência, Lúcia, o homem não se aposenta mais com 35 anos de tempo de contribuição. A não ser que ele tenha, em novembro de 2019, no mínimo, 33 anos de tempo de contribuição. Então, o homem que estava, no mínimo, dois anos para completar 35 anos de tempo de contribuição, quando a reforma foi aprovada, que foi em novembro de 2019, esse homem ainda se aposenta quando completa 35 anos de tempo de contribuição. Perfeito. Como a senhora disse que ele tem 33 anos hoje, eu subentendo aqui que, na reforma, ele não tinha os 33 anos de tempo de contribuição. Ele tem hoje. Isso. Ele tem hoje. Então, tudo indica aqui que ele vai se aposentar na chamada aposentadoria por idade, com 65 anos de idade. Mas, eu precisaria, Lúcia, no escritório, fazer essa análise para ver o tempo exato que ele tinha na reforma, em novembro de 2019, para que eu possa dar uma resposta exata do dia, mês e ano que ele vai se aposentar. Lendo a sua pergunta, tudo indica que ele se aposenta somente com 65 anos de idade, na chamada aposentadoria por idade. Mas, me dê a honra no escritório, me permita refazer essa conta, e para que eu veja quanto tempo ele tinha na reforma. E lá no escritório, eu vou dizer, de maneira exata, o dia, mês e ano que ele vai se aposentar. E acontece muito, Lúcia, no refazer da conta, a gente acha um tempo a mais. A gente vai ver também se ele tem insalubridade, se ele já trabalhou no campo, se ele já ficou afastado, se ele fez o exército. Se ele, por exemplo, trabalhou na escola técnica, até 1998, se ele já foi guarda-mirim. Ou seja, nós temos N caminhos para nós percorrermos em prol de aumentar o tempo de contribuição dele. Então, vamos conversar no escritório, Lúcia. E lá no escritório, nós vamos fazer a contagem, a análise da documentação, e eu vou responder de maneira exata, dia, mês e ano, que ele vai se aposentar. Para, Lúcia, e para também, quem está assistindo o programa Piracicaba agora, está aí na tela para você. Entre em contato, 3377-0270 ou 3377-0280. Você vai marcar um horário, passar pela consulta e vai encontrar o Leandro lá, gente. Ali o Leandro, a Lia está assistindo a gente, lá está com os clientes, né, Linho? Beijo para a Lia acompanhando a gente e atendendo os clientes da Defere, que, graças a Deus, são muitas pessoas buscando o benefício correto, né? E é muito importante, quando você procura a Defere, você está procurando a informação, né? E a gente, todos nós, sem informação, a gente não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Sabe aquela história do gato lá da... Ela falou, estou perdida. Para quem está perdido, qualquer estrada vai. Alice da Lice, né? A gente não pode ser Alice para a aposentadoria. Não estamos no País das Maravilhas, não. Aliás, o Brasil está longe de ser o País das Maravilhas, né? Então, podemos ser Alice. Eu não sei para onde eu vou. O gato fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada leva para algum lugar. Não, a aposentadoria tem que pegar a estrada certa, tem que pegar o valor certo, o tempo correto, porque é uma vez só que você se aposenta. Por isso, procure a Defere. 3377-0270, 3377-0280. Tá bom ver as fotos dos clientes que foram na Defere buscar a informação e se aposentaram. Olha lá, que legal. É o caso aí da Ana. A Ana e o filho Ademir. A dona Ana está aposentada, Leandro. Parabéns. Exato, Neto. Dona Ana aposentada. Que maravilha, hein? Tá aí o seu Carlos também. Foi lá buscar a informação. Pela felicidade dele, só foi notícia boa, hein, Leandro? Só. Carlos saiu de lá sabendo dia, mês e ano que vai se aposentar. Maravilha. Dá para programar bem aí. O senhor José também foi lá conversar contigo, né, Leandro? Também saiu de lá muito bem informado, Neto. Isso é importante. As pessoas que vão ao escritório da Defere saem informadas. E a informação é primordial. O senhor vai se aposentar com esse valor e nessa data. Agora o senhor não vai se aposentar. Vai demorar mais um pouco. É a informação correta, né? Para você ter a certeza como é que são as coisas. Olha aí. Foi o que aconteceu com o senhor José. Já aposentado a Maria. Oh, maravilha, Leandro. Maria também, né? Estou muito bem aposentado. Show de bola, Maria. Parabéns pela sua aposentadoria. É a aposentadoria. É a Defere. Gente, 3377-0270. 3377-0280. Liga. Entre em contato. Marque horário. Encontra com o Leandro. Encontra com a Lia. Eles vão lá olhar a sua aposentadoria e você vai dar entrada. Vale a pena. Acho que daqui a cinco anos vai me aposentar. Vale a pena, hein? Às vezes, nesses cinco anos, o Leandro encontra certas situações, de acordo com a lei, e cai para três, cai para dois. Olha que maravilha, hein? Isso é muito bom. Leandro, obrigado aí por você estar conosco hoje, trazendo informação, ajudando o trabalhador e a trabalhadora. Neto, a honra é toda minha. Gente, obrigado pelo carinho e querendo Deus, até terça que vem. Obrigado. Terça-feira, Leandro, conosco novamente, tirando as dúvidas sobre a aposentadoria. E você já sabe, para entrar em contato, põe para nós rapidinho o telefone do Leandro. Mais uma vez, 3377-0270 ou 3377-0280. Defere no programa Piracicaba Agora.